Beleza, pessoal, então tá bom, vamos lá pra aula de hoje Levanta a mão aí quem tá com dúvida Tá bom, então a Juliane é Neto e Liliane somente Certo? A Júlia levantou também Duvido A Júlia tá bonitinha demais você aí no ônibus, na aula A Júlia, né, a Júlia é máscara, bom, né? Então vamos fazer aqui, deixa eu ver a dúvida de cada um Porque pode ser que a gente precise dividir em salas, tá bom? Então, qual que seria a sua dúvida, Juliane? Seria sobre o quê? Pronto, a minha dúvida é sobre o trabalho da RZK O restante eu fiz ontem Ah, então tá bom, lá do RZK lá, beleza O Edson? Ah, eu tô meio embolado com esse exercício 8 aqui O back-end Eu não sei se é o enunciado que me deu uma travada Fiquei meio confuso do que que era pra fazer, sabe? Você lembra qual, o que é que eu leio pra você? Não, pode ler, porque eu não lembro Criar um algoritmo que leia um número E imprima todos os números De um até ele E o seu produto Ah, tá É tipo assim Um, se a pessoa digitou quatro Um vezes é quatro Dois vezes quatro Três vezes quatro Quatro vezes quatro Do um até ele Multiplicando por ele mesmo É como se fosse a tabuada Então, até se eu ponho dez Aí eu vou fazer isso até o dez Até o dez Aí eu tenho que imprimir ele e seu produto Todos os produtos? Ou só É, você pode imprimir cada linha, sim É porque você tem O objetivo desse exercício é você treinar o for Tá? O objetivo principal dele é você treinar a repetição Então, você vai repetir Você vai repetir Se você digitar dez Você vai ter dez linhas Dez linhas mostrando Um vezes dez Igual a dez Aham Dois vezes dez Igual a vinte Isso Ah, entendi Isso aí Deixa eu falar um pouquinho aqui Eu tava vendo aqui Eu Na verdade O que é pra imprimir a tabuada É o exercício onze Pois é O que eu entendi desse Foi tipo Que era pra Fazer tipo Quatro Aí você faz Um, dois, três, quatro E a soma Multiplicando? É, tipo Um, dois, três, quatro Tipo imprimir pra você Do um até o quatro Já que é do um até o número Deixa eu Deixa eu Depois falei o seu produto É, eu fiquei bem confuso É, e o seu produto É porque eu pensei que esse Era da tabuada Tá Qual que é o exercício oito? Oito É porque eu sabia que tem um da tabuada mesmo O da tabuada é o exercício onze É verdade Deixa eu ver aqui Criar Esse exercício oito, né? Criar um algoritmo que leia um número E imprima todos os números De um até ele Então é Ah, tá E o seu produto Mas o seu produto é o que? Seu produto Seu produto vai ser É Um vezes o dois Dois vezes três Três vezes quatro Isso Isso aí Até Assim, nove vezes dez, né? Isso Não, você vai multiplicar Você vai multiplicar Um vezes dois Vezes três Vezes quatro Vezes cinco Vezes seis Entendeu? Qual que é o valor desse resultado? Isso Tá O objetivo desse exercício O objetivo desse exercício aqui É mais do que a interpretação que eu quero ver Eu quero ver o uso do Do Da repetição Tá, Nath? Então, assim Se você der uma interpretação Porque pode ter essa Essa dupla interpretação Assim, nas coisas Mas tiver a repetição É o que eu vou estar olhando Entendeu? Se tiver o treinamento da repetição Beleza? Então, é isso É Mas é É isso E realmente O que o Arthur falou O último lá O exercício onze Que é a tabuada Achei que era esse aqui Beleza O Arthur tem dúvida? Não Tipo assim Eu tô Eu já tinha feito os exercícios, né? Mas eu tinha esquecido Que eu tenho que mostrar o Todos que a gente já fez Que já foi montado de dados Na tela, né? Aí eu tô tendo que mexer no front-end Pra Ver como que eu vou fazer, né? Já que eu não tô Então, tá Só que isso Eu vou te cobrar É do dezessete pra frente Dezessete? É Você tinha falado que era do dezoito pra frente Do dezoito? Ah, então Não, é dezessete Certeza que é dezessete Dezessete? Não, então eu vou ter que fazer dezessete Não, é só a listagem Tá? Eu só quero que exibam uma listagem Não precisa refazer, não Calma aí Não, isso tem que Vamos refazer, mas Colocar mais coisa Lá Tá Só dezessete Os outros não Os outros não precisam Tá? Ah, outra coisa que eu tenho É Alguém pudesse me ajudar Eu queria organizar aquele negócio do índice Eu fui fazer aqui, mas Eu já não consegui fazer o índice dos Red Dos exercícios, sabe? Sei O índice tá falando O índice mesmo O índice pra poder O índice pra poder O índice pra poder O índice pra poder Pra eu ir clicando Pra clicar e a pessoa abrir o exercício Que eu vou Pra ficar mais fácil do que do jeito que eu tô fazendo Eu acho que tá muito confuso, né? O índice É, é um pouquinho O que a Liliane fez Eles fizeram com o índice, né? Cada exercício aí Entra numa página Tem um índice Clica e vai pro exercício Não, beleza É A gente vê se divide aqui Qualquer coisa eu coloco Na hora de dividir Vou ver Tô tirando as dúvidas mais rápidas A Júlia tá perguntando aqui Se eu remover a pasta no Git É usar o GitRM É assim Você remove a pasta do seu computador Com o RM normal Sem o Git Sem o GitRM Só com o RM E depois você usa o GitRM Pra remover de lá Aí o RM é semelhante Ao Edge, né? Isso que o Edge adiciona Então você faz o GitRM Você tem que fazer o Git Depois do RM Você vai fazer o GitCommit GitPush Lembrar de fazer isso Sempre no brand correto É Se você tá removendo uma pasta Ou alguma coisa Fazendo o brand correto E não Correr o risco De você mandar uma coisa no main E depois gerar conflito De outro brand chegando Tá? Então É isso aqui Liliane Sua dúvida é? Minha dúvida é A chave pública Que eu fiz lá Um negócio Da USP Eu vi no card É aquilo lá que eu precisava Tá É porque o primeiro Que eu te mostrei É o nome da chave Né? Aquilo não é a chave Embaixo é a chave Isso Isso é a criptografia Da sua chave Que é aqui que eu vou te dar acesso Lá No servidor Eu tava olhando Os seus cards Tá? Lá que você já começou A criar no port Só pra poder te dar Algumas dicas aí Né? A gente já começa a ter Um volume inicial De tarefas ali Uma visão Só o fato de escrever A gente já começa a ter Alguma coisa E pra te ajudar Na priorização Dessas tarefas O que tem que estar Mais em cima O que tem que estar Mais embaixo Você tem que pensar Como se a pessoa Que estivesse acessando O seu site Fosse um recrutador Se eu sou um recrutador Qual a primeira coisa Que você quer ver Quando a pessoa Acessa o seu site Seria o seu portfólio Seria um menu No cabeçário Seria um menu Do lado esquerdo Seria uma foto Seria um dado De contato Você, Liliane Que define isso Tá? Não tô querendo definir Qual das As informações Que você acha Que seria mais relevante Pra um recrutador ver Entendeu? E eu vi que você colocou O footer lá embaixo Normalmente Normalmente Os elementos de contato A gente coloca no footer Tá? Elementos de contato Tá aqui em cima A gente cria uma página Que a pessoa digita Um formulário Você vai criar uma página Com o formulário Que a pessoa digita Uma informação pra você E vai te mandar E você vai receber por e-mail Ok? Vai ter uma página de contato Mas eu tenho os elementos De contato E-mail mesmo Contato do e-mail Talvez um LinkedIn Qual outras redes Que você tiver Entendeu? Que a pessoa puder Entrar em contato Com você Naquele momento Você vai e coloca Você coloca ali Junto tudo No rodapé Né? Então sabe aqueles Menuzinhos de rodapé Então normalmente O pessoal visualiza uma página Eles sempre começam A colocar Primeiras coisas Que eles fazem Em um site Normalmente É assim Cabeçagem e rodapé E aí o conteúdo do meio É conteúdo Que eu vou criar Tá? No desenvolvimento Dentro do Drupal Conteúdo Aqui você tá fazendo Que tá ok Mas conteúdo Nunca é responsabilidade Do desenvolvedor Tá? Então quando você fala assim Eu vou criar uma página Sobre mim Isso é conteúdo Você tá aí Liliane? Alô Liliane? Alô, alô? Deu uma travadaça Deu uma travadaça Vou voltar É Você parou em que parte? Qual a última frase Mais ou menos Que você ouviu? Que a gente coloca O foot Começa pelo cabeçalho E o foot Aí depois a gente Coloca os treinos Do meio Isso O meio normalmente É ver em conteúdo Então por exemplo Quando você cria lá Falando que você vai criar Uma página sobre você Isso é conteúdo Isso não é desenvolvimento Tá? Desenvolvimento É quando você tem que criar Um tipo de conteúdo Página básica Um tipo de conteúdo Notícias Um tipo de conteúdo Cidades Um tipo de conteúdo Comentários Um tipo de conteúdo Painéis Painéis de gráficos Do Power BI Tá? Quando você cria um tipo De conteúdo É programação Sabe? Entra o desenvolvedor Entra o técnico Quando você vai cadastrar O conteúdo Vou cadastrar Um painel de Power BI Conteudista Tá? Então Quando você fala assim Quando você fala lá No seu card Assim Tá? Isso aqui A gente vai refinando Esses cards com o tempo Aconteceu alguma coisa aí? Uma panela de pressão Eu vou ter que parar Peraí Vai lá Mas senão explode a casa Cuidado Cuidado pra chegar lá perto Então Jesus Pode falar lá Então tá bom Aqui não chegou barulho não Eu pelo menos ouvi não Desliguei Então assim Lá no negócio Enquanto você fala assim Eu vou criar Uma página sobre mim Uma página de conteúdo sobre mim Ih, travou de novo Vamos ver se volta Tá Como é que eu tô pensando Em fazer aqui? Pra poder tirar Tem a dúvida da Juliane Do Enércio A gente tirou ele Só tem a dúvida Sobre fazer o índice Talvez então Enércio Eu vou colocar você E E a A Liliane Na sala Porque eu gostaria Que o Arthur Me acompanhasse com A Juliane No RZK Tá? E aí eu já vou colocar A Júlia também Nesse do RZK Pra ela ver O que que é O conteúdo do RZK Ah, se é que é Ah, ô Júlia Você chegou a fazer Um índice do seu? Dos seus exercícios Da outra vez? Eita Não Tá Então qualquer coisa Eu coloco você Pra poder ver com eles Lá também Tá Porque tanto o índice Quanto o RZK Eu acho que a prioridade Vai ser o índice Ô Liliane Eu tava falando Quando você escreve lá No seu card É assim Eu vou criar Uma página Sobre mim Sobre você Então Você tem o conteúdo Mas o que você Precisa de criar No Drupal Como desenvolvedora É a página básica O Drupal Quando você instala Normalmente já vem A parte de criação De página básica Quando você fala assim Eu vou ter uma área De portfólio Você tem que pensar Eu vou criar Um tipo de conteúdo Portfólio Ou eu vou utilizar A página básica Por exemplo Esse meu tipo De conteúdo Portfólio Ele tem A página básica Normalmente é título E corpo do texto Que pode colocar Imagem, vídeo E não sei o que Agora Um portfólio Talvez você queira Colocar uma imagem De destaque Um banner Então você vai ter Um campo a mais Se você tem Um campo a mais Alguma coisa nesse sentido Pode ser que você Precise de um outro Tipo de conteúdo Então se você Vai pensar isso Ah, eu quero criar Uma página De Páginas de portfólio Eu vou poder usar A página básica Ou vou ter que criar Um novo tipo de conteúdo Tá Eu vou querer Que você crie Um tipo de conteúdo Pelo menos um tipo De conteúdo Nesse seu texto Você tem que ter Se seja um portfólio Ou seja outra coisa Alguma coisa tem que ter Por exemplo Nem que você fala assim Ah, eu quero criar Postagens de notícias Ou um blog Então você vai criar Uma estrutura de blog Lá dentro Você vai ter que criar Um tipo de conteúdo Para isso Você vai ter que criar Tags Você vai ter que criar Um monte de campos Para isso E isso eu preciso Que você faça Preciso muito Que você faça Tá É, na verdade Assim A ideia é Pelo menos Colocar o conteúdo Para que eu vá Conhecendo Os outros módulos Do Drupal Porque por exemplo Você está falando Do portfólio Mas eu não sei Como que eu colocaria Esse portfólio Tem um Um módulo do Duru Por chamado portfólio Entendeu? Não, não Você vai criar Não, você vai criar Não, então Essa Na hora que você entrar Nessa parte técnica A parte técnica Eu vou te passar Ó, para você fazer Esse card aqui Você tem que aprender Isso, isso aqui Isso aqui do Drupal Vou te dar os tutoriais Se não te encontrar Se não te encontrar Tutoriais Eu vou te passar Tá Nesse primeiro momento Eu quero que você tenha Essa visão assim Pessoa, o recrutador Que está entrando Uma pessoa que está entrando O que você quer Liliane Que a pessoa veja No seu site E comece a fazer O processo de navegação Da pessoa Olha, eu quero que ela Veja um menu Se ela clicar no menu O que que é O que que tem do menu O menu vai ter A página tal, tal, tal E tal Eu quero que ela veja O meu contato no rodapé E também no cabeçalho Ó, então ele já sabe Que o cabeçalho e o rodapé Vão ter os seus contatos Entendi Então assim Vem pensando aí Aí você vai colocar Se a pessoa clica Entrar em contato Eu quero que abra Uma página com um formulário Além dos meus contatos Do LinkedIn Se eu queria um formulário Para a pessoa deixar um texto Esse formulário A pessoa preencher Tem que enviar um e-mail Para mim E dizer para a pessoa Que o e-mail foi enviado Então você escreve Na hora que você Começa a colocar os cards Porque cards são histórias São histórias mesmo Você conta uma história Como se fosse alguém andando E a partir desse alguém Andando dentro do seu site Você vai priorizando as demandas Ali no 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 seu card Aí por exemplo Card ali Por exemplo Não tem importância Você colocar isso Você criou o card ali Para poder me mandar O SSH A chave Para eu te colocar lá Do acesso no servidor E isso não é uma entrega Para cliente É uma tarefa técnica Tarefa Para o cliente É aquilo que para ele Agrega valor É uma tarefa técnica Então a tarefa técnica Você pode fazer Como você fez Colocar um card para isso Ou você pode colocar Dentro de uma outra tarefa Que entrega valor para o cliente Por exemplo Uma tarefa que é Instalar o site no servidor Lá dentro tem Uma checklist Enviar a minha chave SSH para o Edmar Para eu ter acesso Entendeu? E se colocar o site No servidor E eu entrar E ver o Drupal Mesmo que não tenha nada Só tem o Drupal Aquela página Isso é uma entrega Para o cliente Opa O site está andando Olha aqui Vejo já o site no ar Com a URL Correta A entrega é o que? Ver um site dentro da URL Independente que o conteúdo Esteja errado Que o layout Esteja Não esteja feito Isso é uma entrega Tá? Então é só para você entender Cards Cards de clientes São entregas Que o cliente pode validar E te dar um ok Uma chave SSH É uma tarefa técnica O cliente não consegue Te dar um ok Então não é contado Como uma tarefa De valor para cliente É só para você entender O conceito Tá bom? Entendi Então beleza Eu tenho outra dúvida Peraí rapidinho Pode falar Eu posso trazer meus exercícios Lá do Javascript Para tirar dúvida com C Ou não? Javascript? É, porque lá Eu estou vendo Javascript Vingadores Eu posso tirar dúvida Aqui com C Ou não? Não Aqui tem que ser As tarefas relacionadas Se for as tarefas Relacionadas Da Javascript Do seu TCC Ok Agora de lá Diretamente Você tem que envolver Com o pessoal de lá Entendeu? Tem que estar lá E envolver com eles Beleza? Aí é O que eu sugiro Como você também Está dentro do grupo Do Drupal É jogar dentro Do grupo do Drupal Gente, estou mexendo Com o Drupal agora Para ser esse erro De Javascript aqui Eu não sei como resolver Tem aquele outro grupo lá Tá? Aqui a gente vai trazer Os assuntos do TCC O que você pode trazer É o que? Eu estou tendo Dificuldade em Javascript Dentro do Drupal Tem como a gente Colocar uma tarefa Que vai envolver Essa atividade Aqui dentro do TCC Aí a gente Impute isso Para você Treinar mais Esse tipo de atividade Beleza? Então tá bom Pessoal Vou fazer uma divisão De salas aqui Oi É porque eu peguei O bonde andando Com relação ao TCC Da Liliane Esse TCC dela Eu não sei direito O que é Estava até olhando Se tem A gente não tem acesso Ao board Para acompanhar Para ver Só para eu entender O que é Que ela está desenvolvendo Entender o que é A ideia do TCC Eu vi você falando Na outra aula Que era coisa nova A história do TCC É porque eu vou te explicar O que ela vai fazer Só para eu entender Essa dinâmica Não a gente pode dar Sobre o acesso Ao board dela Você tem que pedir A Liliane Ela quer admin Do board dela Tá? Então não Se ela quiser dar Para vocês Ela dá acesso Ao board dela De qualquer forma Ela tem que pegar As tarefas delas E jogar para dentro Do board Dos titãs E vocês vão ver As tarefas dela Andando lá por dentro Ah não Então tá ok Eu só queria entender O que é Ela está desenvolvendo Um site Ela vai desenvolver Explica você né Liliane Então Vou começar pelo começo Não tinha isso Nos outros titãs Aí eu fui premiada Isso é um negócio novo Entendeu? Muito bom Chique demais Bom demais Vou sair com o site pronto E aí Esse site O Edmar É que ele vai fazer Vai ser para cada um Como eu já estou trabalhando Com Na verdade Estou estudando Estou estudando Vou precisar do Drupal Em outras áreas Ele propôs que o site Fosse feito Em Drupal E que pudesse falar Um pouco sobre mim Nesse site Então tem que ter Então tem que ter Sobre mim Sobre a ONG E lá Também tem que ter Todos os exercícios Que eu desenvolvi aqui Funcionando Então aí A gente está olhando Como é que vai ser feito A diagramação do site E as coisas Que tem que ter lá dentro Para funcionar Nesse questionamento Que eu tive agora Deixa eu ver É só isso É só isso Que ela vai usar Para poder colocar no currículo E ela vai fazer Esse site Era para fazer Isso em Laravel Mas como ela conseguiu Um emprego em Drupal A gente foi para Drupal A gente deu esse salto Assim lá para frente Então é isso Mas cada um Vai pegar um trabalho De uma forma diferente Por exemplo A Juliane falou No início Quando a gente começou Nas aulas Que ela gosta muito Da parte de gráficos De análise de dados E não sei o que Então pode ser Que na parte dela A gente vai pegar Alguma coisa mais Para ela fazer Esse tipo de conteúdo Programação de gráficos De pegar análise de dados Na internet Esse tipo de coisa Dentro de programação Para ela fazer Então assim vai O Arthur por exemplo Gosta O Arthur e a Júlia Tem mais essa pegada Na parte mais artística também Então possivelmente O que a gente vai puxar Mais deles Vai ser mais nesse ponto Criar portfólio Criar CSS Fazer alguma animação Muito em CSS Em coisas desse tipo Vai ter programação De back-end Essas coisas vai Mas num nível mais Reduzido Do que fazer E aí a mesma coisa De você ainda Né Você para mim É uma incógnita Tá Mas eu estou percebendo Você é uma pegada Mais de front-end Mas ainda é uma incógnita ainda Tá Tá mais certo Na incógnita Eu estou muito No front-end Apesar de eu gostar Muito também É Qual que é o problema Porque você pulou As tarefas de back-end É Mas eu vou fazer Eu vou pegar o ritmo dela É Quando você começar a fazer Eu vou ver Se você vai ter empolgado Como é que vai estar Entendeu Eu estou com medo dela É Para as tarefas Que você precisa Para a área artística Das demandas Que tem da área artística Que você precisa Que você fica falando Dessas coisas de contabilidade De não sei o que O melhor para você É back-end Porque o que mais falta Nessa área É a integração Com outros serviços De terceiros Para automatizar Os processos Então é back-end Entendeu Do que front Tá Quando você fala Índice Se for possível Se for possível Ele já rodar No seu computador Essas coisas E você mostrar Para eles Como é que foi feito Tá bom A página de índice Ela não conta Como uma tarefa Vai ter uma referência Do projeto Da Liliane Tá bom Para vocês verem aí Mas Inclusive O próprio git dela Mas é interessante Que vocês tentam Fazer o índice Por vocês Por conta própria E no caso De não funcionar Ou dar erro Vocês entrarem No github Da Liliane E ver o que Que ficou faltando Tá bom O que aqui dentro Da estrutura HTML Ou qualquer coisa Ficou faltando Para funcionar Ah tá A Julia falando Mensagem aí Que vai ficar Um pouco sem rede Tá bom E aí eu vou entrar Vou ficar com a Arthur E com a Juliane Para a gente ver Os assuntos Da RZK lá Tá bom Ó Eu tô deixando Liberado aqui Para compartilhar A tela Não sei se na hora Que divide A sala Já fica Tá Só antes de Dividir O exercício 2 O meu tá funcionando Eu vi seus vídeos É Eu vi seus vídeos É Então assim Eu vou Eu vou tentar Configurar o computador Hoje Tá É Eu vi os seus vídeos Assim Já já dá Para me poder Considerar Ele como entregue Daquela parte Fazer uma revisão Depois Porque você gravou O vídeo deles Funcionando É Mas o exercício 2 Que tá dando aquela Mensagem de erro Tem um erro no código Mesmo Aquilo lá é erro no código Nem erro de estilo De não sei o que não Porque ele não tá Eu sei É porque eu coloquei É porque eu coloquei É O nome do caminho Lá Errado Não era Um caminho E eu coloquei O nome do caminho Ah Então você corrigiu Então pode ser que no meu Vai funcionar agora Pode ser que vai funcionar E a questão dos estilos Ali Que eu vi que você fez O CSS Essas coisas e tal Se eu não fizer A mesma estrutura Que você E esse é o ponto Que o Widme Não tá legal Se eu não fizer A mesma estrutura O CSS Aparece quebrado Pra mim Tá bom Então é só pra você saber Que pode ser por isso Que tá aparecendo Quebrado pra mim Eu vi que no seu Tá ok Mas assim O próprio fato De você ter gravado Um vídeo Eu já vi a estrutura Que você montou Eu consigo replicar Isso dentro do PHP Tá bom Eu não via isso Então por exemplo Isso que você gravou Do vídeo É o que eu precisava No Widme Se você tivesse pegado Uma foto daquilo ali E colocasse dentro do Widme Essa aqui é a estrutura Do shampoo Só colocar da foto Entendeu? Ah É isso aqui Que eu tenho que fazer Aqui do meu lado Entendeu? Uma foto vale Muitas vezes mais Do que mil palavras Vou dividir aqui Quanto ou quanto Você dividir assim De uma Fica gravada Alguma coisa? Não né? Aí para né? O de vocês Não Vocês que tem que mandar gravar Tá? Vai ficar Vai ficar sendo gravada A aula principal A gente vai estar Eu, Arthur E a Júlia Que isso aqui vai estar E a Juliana E isso aqui vai estar Indo para o GitHub Então vai estar lá Agora entre vocês aí Vocês vão precisar Ter que pedir manualmente E poder gravar Entendi Tá bom? Tá bom Vamos ver se eu acerto Esse troço agora Apareceu a pergunta aí Para vocês Não, a gente fica aqui A Júlia deve ter aparecido Mas pode ser que tenha Caído a rede dela também A gente vai ficar aqui Vocês não vão cair Para outra sala não Porque essa aqui É a sala principal Que está sendo transmitida Até lá dentro do YouTube Esqueci só de falar Para o pessoal Que a gente vai ter Aqui um tempo De uns 10 minutos 15 minutos Tá? Mas vamos lá Ô Juliana Compartilha a sua tela Eu acho que talvez Seja melhor você Compartilhar E ir tirando as dúvidas E por que eu estou Colocando o Arthur aqui É porque caso Tiver minha ausência Você pode perguntar O Arthur também Porque o Arthur Fez bastante coisa Dessa parte de Front-end Do projeto Esse tipo de coisa Você está no mudo Tá, Juliana Só para você saber Vocês já estão vendo Minha tela Ah não? O problema é que Não está renderizando O caminho Não sei se é Algum problema Na biblioteca Tá Ele está dando um erro Ali no console, né? Direto, né? Ele deu ali Not found ali Ele não está encontrando Não, não está renderizando Ali, ó Primeira coisa Primeiro erro dele ali É que ele está tentando Encontrar o jQuery E não encontrou Esse jQuery Existe nessa pasta? Não existe Tá Mas então o caminho Que foi colocado Para ele Lá no No PHP Está errado Tá É Quer ver? Vai ali, ó Ele está procurando Para o bar O O negócio dele Está para o lado errado Tá Você colocou Igual nudos Volta Dá CTRL Z Para você ver Olha lá As barras Estão do lado errado Tá Então isso aqui Já é uma falha Ela tem que estar A barra é para o outro lado É a contra barra Lá na URL Lá na URL É o seu silencioso Minha barra Tinha que pegar o teclado ali Ah, tá Eu lembrei Eu entendi Tá Vamos ver outra coisa aqui Ele pega É A partir do arquivo É Eu sugiro você colocar Logo no início ali Um barra Band Tá Outra coisa Você não vai conseguir Rodar isso Dentro do seu Xamp Tá Você não vai conseguir Porque o seu Xamp Tem uma estrutura Totalmente diferente Tá Então você não vai conseguir Rodar Porque ele vai pegar O caminho desse jQuery Aí A partir do seu Xamp Seu Xamp Tem uma estrutura Diferente Porque por exemplo Seu Xamp Deixa eu tentar Tô tentando encontrar A palavra Tá Juliana Pra eu conseguir Te explicar De forma correta Imagina assim Imagina quando eu vou Instalar um site Eu vou instalar um site Vou fazer um site Pra alguém Eu vou lá E coloco o site Do Arthur Lá no meu servidor Imagina agora Que eu vou lá Colocar O site Da Liliane No meu servidor Também Aí eu pego O site Do Arthur Jogo pra uma Partinha no canto E boto o site Da Liliane Tá Os caminhos Do Arthur Vai modificar tudo Porque eu tô usando O mesmo Xamp O mesmo Lamp Pra poder carregar As mesmas pastas Tá Eu tô tendo que fazer Uma configuração Pra rodar dois Três projetos Ao mesmo tempo Então já muda Totalmente a estrutura A estrutura Que o Arthur Definiu pro projeto De ele rodar Não funciona Se ele é compartilhado Com outros Tá Ele tem que ser independente Então assim Pra cada Do jeito que você faz Ligando um Xamp Rodando Pra cada projeto Que você tiver No seu computador Um projeto da RZK Um projeto Do Novos Titãs Um outro cliente Que você tiver Você vai ter que ter Um Xamp Pra cada um Tá Você tem que ter Um Xamp Pra cada um Pra que cada um Funcione de forma Independente Com suas configurações De forma independente Se você usa O mesmo Xamp Pra todo mundo Eles vão compartilhar As rotas de URL Vai compartilhar O recurso E isso tudo Muda esses endereços De caminho relativo Tá Então Não funciona Se você está Rodando ele Dentro do Xamp Tá Não funciona O que você pode Fazer aqui É rodar Somente o HTML Tá Outra coisa É a gente tentar Rodar o seu PHP Aí Você entendeu Minha mensagem lá Que a gente tem que Encontrar onde está O seu PHP instalado Isso O php.exe Está instalado Em algum lugar Na sua máquina Não sei dizer Onde Eu posso fazer Uma pesquisa Aqui Você tem que Passar o caminho Dele Se você passar O caminho Dele nessa pasta Você vai ver Esse site Funcionando Vamos tentar Fazer isso Abre o seu terminal Vou pesquisar Aqui onde o Xamp Instala o PHP Só uma dúvida O Xamp É o que? O Xamp O Xamp O Xamp É o CMD Eu abro Abre o bash O prompt de comando O bash O Xamp Ele é um servidorzinho Com um Apache Com uma SQL Com PHP Tá? Aí ele é chamado De Xamp E Aí eu tenho Compactado De vários servidores Isso Ele tem todos Os serviços Igual por exemplo Você foi lá E colocou o banco de dados No Docker No Xamp Ele vem Ele instala Uma SQL Na sua máquina Ele instala O Apache Na sua máquina O PHP Na sua máquina E já faz As pré-configurações Para que eles Se coloquem Tá? Você lá Traindo lá E fazendo com Docker Porque é o jeito Que a gente usa Dentro do servidor Entendeu? Com Docker E não Xamp Beleza? Então eu prefiro Trabalhar mais próximo Do que a gente vai Colocar no servidor Porque é assim Que a gente vai Atender o cliente Não ter essa coisa Tipo assim Na minha máquina Funciona No servidor lá Não funciona Porque ontem Não deu tempo Que eu tive que Corrigir os exercícios Os meus estavam errados Mas eu tava pensando Em configurar o computador Pra poder Terminar esse trabalho Sim Configurar Não, tá entendido Vamos só rodar ele aqui Deixa eu ver onde é Como estava PHP Do jeito certo Ó PHP PHP Folder Windows Esse Xamp É tipo No PHP Quando a gente põe Aquele PHP Traço S Localhost Essas coisas assim Isso O Xamp Por exemplo O que acontece Quem faz isso No Xamp É o Apache Tá É o Apache Que cria essa URL Olha lá Start Apache Start MySQL Tem o FileZilla Que é pra e-mail Tem o Tomcat Que a gente usa pra Java Ele já vem um pacotinho Com um monte de coisas Isso E ele já vai dizendo Qual porta Que cada um tá rodando Olha lá Porta 3306 Não sei o que Tem pro Linux Tem o Lamp Pro Windows É chamado de Xamp Tá Eu achei que fazia Só pro próprio Tipo Pro próprio PHP Que a gente já instalava Ah não É Isso Aí assim Ele instala já o PHP Além do PHP Ele já coloca o Apache Uma SQL Tá bom É Então vamos lá Eu vou pedir pra você Coloca pra mim PHP.exe Traço V Porque pode ser que no Windows É só colocar PHP.exe Não O ponto é Xe Ponto Passo V Não Não achou Então É Dá um Como é que você lista A Eu não sei como é que lista Não sei se é de Eu quero que você lista A pasta C dois pontos Eu quero que você lista Igual a gente faz No Linux Que a gente coloca LS traço LA Aí tem LS também Não tem? Tem Só que eu tenho que voltar As pastas Eu tenho que sair Não, não Pode colocar só LS traço LA E coloca C Dois pontos Não sei se ele aceita Dois pontos Então coloca só C Barra C A contra barra A contra barra Ou a barra A barra Essa contra barra Sempre a contra barra Igual está aí Essa Isso A outra Não A outra barra Isso Isso C dois pontos Sei agora Só sei Ali eu tenho o champ Eu quero ver se tem alguma coisa De php aí dentro Não Então vai estar dentro do champ Então você pode fazer a mesma coisa Só que agora dentro da pasta champ Completando agora Coloca a setinha pra cima No Windows Isso Aí barra champ Não, não Tem que colocar o C Senão ele não encontra o caminho Tá Barra Se você der tab Eu acho que ele preenche Não É champ E da tab Isso aí Pode dar enter aí também Quero ver essa pasta Agora vamos ver se ele tem php aí dentro php ele tem Tá Então agora vamos tentar chamar o php Faz um ls nesse php E coloca a setinha pra cima E coloca php no final Barra também Isso Só barra Isso Perfeito Ó Ele tem o php.exe aí dentro php-1 Ali em cima Tá Não sei porque que ele tá com esses asteriscos aí Ah É porque é executado Eu tenho php.exe E tenho php-win Não sei porque que é aquele win A gente E aí ele tem outras configurações ali php-unit Não sei o que A gente vai chamar aquele php.exe Agora pra você chamar o php.exe Você vai ter que passar o caminho inteiro do php Tá bom Então Você vai passar aí Você tá dentro da pasta Tá dentro da pasta Band Não, você não tá dentro da pasta Band ainda não, né? Eu vou Eu vou querer que você acesse a pasta Band aí pra mim Dá um ctrl c Tá, porque você tá dentro De templates Digital signage Eu quero que você entre Dentro da pasta Band É aí que tá o seu projeto Ou tem alguma outra pasta aí dentro Dá um ls aí Aí tá o seu projeto É aí que a gente vai rodar o servidor Do 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 php Então você vai colocar agora Barra c Contra barra, né? Era pra ter pegado o teclado lá Coloca Coloca a setinha pra cima Não vai colocar a setinha pra cima Até mostrar o endereço todo Aí você apaga só o ls e o la lá no início Não tá funcionando mais Nada não Ó, agora colou tudo uma vez Apaga esse espaço que tem aí No início Isso Aí coloca c Barra Teclado numérico Você tem um teclado ali Eu tenho um teclado ali Ah tá Mas eu só tô perguntando Se o teclado do notebook aí Ele não tem a área numérica, não? Tem Ou dividir Entendeu? Aí eu uso dividir Então c Champ 2 Barra PHP Barra PHP .exe Espaço Traço S Maiúsculo Espaço Local Host 2.85 85 Veio com dois Ls lá Espaço Não, assim espaço Aí é tudo junto A gente definindo uma porta Para a URL Vamos ver se isso vai funcionar Pode dar enter Ah lá Pronto É assim que você vai rodar Para o PHP Sem usar champ Entendeu? Você tem que abrir o champ Você vai segurar o control aí agora E clicar em local Post 85 85 Pode ser ali Naquele ali Não Você pode pegar aquele ali Segura o control Isso Segura o control aí agora Vê se ele aparece Um texto de baixo Foi Não, não foi Ou foi Segura aí Abriu o champ É porque ele não pegou a pasta 85 85 É que eu pensei que ele ia pegar Você vai colocar lá em cima No lugar da local host Lá Dashboard Você vai apagar aquele Palavra dashboard Vai colocar dois pontos Com a barra lá em cima Lá do lado Lá no navegador Lá atrás Isso Aí você vai apagar esse dashboard E a barra Só deixar a palavra local host E colocar dois pontos 85 85 Não É Tem que apagar a barra Isso Entra Aí É a partir daqui Que você vai olhar É assim que vai rodar Lá no cliente Tá Então aqui que você vai Inspecionar o elemento Porque ele roda pela pasta Tá O cliente roda pela pasta Quando você pega essa pasta E joga dentro do champ O champ Ele monta outra hierarquia De pasta Você entendeu E nessa outra hierarquia Você não encontra As informações Os caminhos É relacionados A esse local Você tá dentro Da pasta band Tá Você tá dentro Da pasta band O seu JS Que você tá tentando pegar É Barra band Barra JS Mas você já tá na pasta band Então não tem que ter A pasta band Entendeu Você tava colocando Os caminhos errados Por conta dos caminhos Que eram diferentes Dentro do champ Aí o caminho relativo Pra você É diferente do meu caminho Local Do caminho local Do cliente Tá Então Tá Então Gente Só quero reforçar isso A gente parou Pra desenvolver Pra cliente Nesse modelo Foi assim que eu Programava Tá Juliane Era desse jeito Dessa estrutura Eu instalava o champ Ou o lamp E programava Desse jeito Que você tá fazendo Eu criava as pastinhas E criava lá dentro E clonava o projeto Lá dentro Fazia exatamente Desse jeito E esse erro Era um erro Muito comum Eu subi pro cliente Não funciona No servidor do cliente Não funciona Na máquina do cliente Não funciona Não sei o que Porque eu tinha Uma configuração Muito específica Da minha máquina Que era diferente Da máquina dele Diferente do negócio deles Por isso que nós Eliminamos esse jeito De trabalhar Não é viável É a gente Eliminou isso É a gente Eliminou isso No início Eu ensino pra vocês Usar esse PHP Traço S É o mais simples Porque você não tem Que se preocupar Com o champ Com nada disso E no caso Do Arthur O Arthur e a Liliane Que eles já chegaram nisso Eu ensinei eles o Docker Que é a forma Como a gente faz Configuração de servidores Hoje Tá E aí cada projeto Roda dentro De um container Específico Um lugarzinho Fechadinho Seguro Protegido E tal E tal Sem interferir No outro projeto Tá bom Então é por isso Esses problemas Que você está tendo São todos os problemas Que a gente teve Entendeu Há 10 anos atrás Tá 10 Não Estou mentindo aí Eu estou com 18 anos Na área Então há 15 anos atrás Entendeu Porque a gente Programava desse jeito aí Tá bom E aí Você vou agora Ali no console Você já está com console Né Ah lá Ele deu 404 Pro JQuery Por que ele deu 400 Pro JQuery Vai lá no seu HTML No seu código Não sei Ali ó No JQuery Ali ó É você colocou Bundy Só que você já está Dentro da pasta Bundy Lá no script Lá em cima Lá em cima Na URL Você já está Dentro da pasta Bundy Você rodou PHP Na pasta Bundy Então você não tem Que passar a pasta Bundy Você tem que passar Isso aí Salva E carrega lá De novo Só recarregar a página Carrega ele com Ctrl R Limpa esse negócio Para mim Clica naquele Segundo botãozinho Aqui ó Segundo botão Lá embaixo No console Tem um segundo botão Debaixo da palavra Console Tem um azul Debaixo da palavra Console E tem um botãozinho Que é uma bolinha Com risquinho No navegador Aonde? Tem uma bolinha Com risquinho Não, lá no console Lá embaixo Onde está aquele Mão de vermelho Ah, é que lá embaixo Tem um console Tem um console Lá em cima E um console Lá embaixo Aqui ó A palavra console Olha, debaixo da palavra Console Que está aí ó Tem uma bolinha Com risco Isso Pronto Agora recarrega a página Para mim Porque senão ele fica Repetindo o erro Das outras A gente não sabe Qual erro que deu Tá? Olha, ele ainda Não achou a pasta Ele está tentando Local host Ah não Esse daqui Não é a sua pasta Esse aqui Eu quero a outra Local host 2.85 85 Cadê? Você está na URL Errado Você está no navegador Errado Esse aí Eu quero que você Carrega nesse aí Isso Olha lá Não já deu erro Mais No jQuery Porque você removeu A palavra band Agora você tem que Corrigir esse aí Que esse aí também Está com a palavra band Então vai lá No seu código E remove a palavra band Dele Band Barra JS Barra não sei o que Onde você está Importando Isso Porque você já está Rodando o serviço Dentro da pasta band Olha para você ver Quando você coloca Essa palavra band Aí Você está exigindo Que o cliente Tenha essa pasta band Lá na máquina dele Você obriga ele A ter A barra está do lado Errado Você obriga ele A ter essa pasta Tá bom Então Aí reforçando Novamente a necessidade De você rodar O ambiente igual dele Pode salvar E rodar de novo Salvar Isso E pode ir lá na pasta Acho que está no Edge É no Edge Isso E recarregar Olha lá Agora ele não está achando Vídeos .xml Porque vídeos Está com a palavra Band também Lá no JS E ele ainda colocou ali Um Não sei se é o caractere Errado Ou se é Isso é lá no JS A barra está errada E está com a palavra Band Pronto Salva E recarrega lá de novo O link O link Né? Isso Voltou até o erro Daquele que eu só Abri o navegador E dei o erro No link Porque ele não encontrou Essa palavra link Tá? Porque aqui A tag Para chamar o vídeo Sempre é link Né? Ou eu estou errada? Não Ele está É link Tá? Ahn Espera aí Opa Onde está a MP4 aí? Não Porque a link aí É a notícia Eu quero saber Onde tem um ponto MP4 Não, não é isso Esse aí é o cabeçalho Pode voltar Pode descer mais Eles ficam dentro De item Deixa eu ver Tem um item aqui Item Tem um item Vamos ver Não Não estou vendo MP4 aí não Eu estou vendo E aí gente Estou vendo imagem Você pode reclamar Com ele Sobre esse xml Se esse é o xml Que eles passaram o link Porque você não está vendo o vídeo Tá? Porque ali dentro de media content Ele tem um media content ali Aí o media content Ele tem o que? Uma imagem Ou um Só tem imagem aqui Já tem um jpg Não tem MP4 aqui não É Então você já pode mandar isso aí Para eles Falando assim Olha Eu não estou encontrando o vídeo Dentro do xml Que vocês me passaram não Tá? Mas De qualquer forma O que ele está fazendo é isso Ele está tentando entrar dentro de item E pegar um elemento link Aí tem que encontrar Por que ele não está encontrando Um elemento link Tá? Mas agora você está rodando aí Da forma correta E aí gente Beleza? Como é que foi lá? Consegui resolver as dúvidas? A gente não conseguiu gravar Porque você não deixou Uai gente Meu Deus do céu Mas tudo bom A Liliane me ensinou aqui A montar o índice Eu estou com dúvida É Porque eu faço CSS Eles compartilham a tela, Edmar? Pode Pode parar agora Tá? Agora eu vou deixar você caminhar depois um pouco Nesse exercício Junto light Mandar isso para o cliente Que você não encontrou o vídeo Dentro do xml Tá? Tá E aí você tenta resolver Esse negócio do link Qualquer coisa você aciona amanhã de novo Beleza? Tá Ou aciona o assunto também No caso Eu vou ter que Dar uma saída Para ir buscar E eu estou na escola Beleza Vai Com cuidado hein Já que você está passando mal Tá Obrigada Tchau Leva o capacete Eu só amo de capacete É É que eu quando ainda usa Os caminhões Os caminhões Só faltam me levar Quando eles passam Só com o capacete Meio Tchauzinho Até mais Tchau Eu tenho duas dúvidas De Mar Uma que é Eu fiz aqui com a Liliane Só que agora eu estou na dúvida Eu perguntei para ela no início Ela falou E eu esqueci Sair fazendo Eu fiz nesse branch aqui Eu tinha que fazer Eu tinha que criar um branch Para fazer o índice Sim Não Você pode mandar sim Dentro do NVT Pode deixar assim Pode Eu tenho Não valei como exercício Tem nada mesmo? É Não tem importância Se enviar nele Se por exemplo Igual eu estava falando Na aula passada Se por exemplo Eu tenho que mudar Se eu estou no branch Do exercício 3 Mas eu preciso mudar Uma coisa no exercício 2 Que agrega valor Para o exercício 3 Eu posso fazer no branch Do exercício 3 Ao você colocar o índice Dentro desse branch Agrega valor Para o exercício 12 Entendeu? Então não é errado Você colocar o código Do índice aí dentro Tá? Em projetos Grandes A gente procura Não mandar É muita coisa Tá? Então por exemplo Se eu fiz o exercício 12 Isso aqui já funciona Vou mandar isso aqui E depois Eu mando o índice Em outro momento Tá bom? Porque Senão eu fico prolongando O negócio O negócio Fica prolongando Muito tempo Tá? Mas se ele agrega valor Vou dar um outro exemplo Ontem com a Fiesc Eu estava nessa discussão Eles Queriam que fizesse Uma página lá Uma determinada página lá De permissões E Só que eles estavam Incomodados também Com o layout Né? E falou assim Não, não tem como A gente liberar Sem esse layout Aqui Esse layout está quebrado Eu preciso de arrumar Isso aqui para mobile Para não sei o que Para não sei o que Começou a colocar Um monte de coisa Eu fui e fiz a mesma Pergunta para eles Eu falei o seguinte Olha, se eu faço as regras De permissões A equipe de conteúdo De vocês Os jornalistas Já vão conseguir Cadastrar conteúdo Não vão? Não Vão A gente já vai poder Cadastrar Então o que vocês preferem? Que eu faça as permissões E fique mexendo Nesse front-end Que eu vou gastar mais dias Ou que eu libere As permissões Para o conteúdo De você já começar A cadastrar conteúdo Mas ah, não Prefiro que você libere A parte de conteúdo Porque a gente já vai fazendo Aqui enquanto você vai Mexendo no layout Então eu vou ter que fazer Em dois brandes diferentes Entendeu? Então você olha sempre A regra de negócio A área de negócio Para poder definir isso Então sobre a sua pergunta Que você fez Eu deveria ter feito Um brand separado? A sua tarefa A Grega falou Com o exercício 12 Está tudo bem fazer isso Mas se eu quiser chegar Com uma coisa mais rápida Do que a outra Eu tenho que separar Se por algum motivo Você precisar de fazer isso Beleza? Outra questão São CSS Porque aqui a gente fez Ah, eu saí Tem que entrar de novo Você tem que mudar o caminho De todos os CSS Eu perdi todos os CSS No caso Porque eu faço CSS Assim, dentro de cada exercício Aí eu tenho que ir lá E pôr o endereço de cada exercício Por exemplo Antes do xcss Isso Antes da palavra do css Exatamente E isso também PHP Aí eu vou pôr exercício Por exemplo Vamos pegar aqui Do 5 Eu vou pôr o caminho PHP Exercício 5 Estilo .css Isso Exatamente Exatamente E isso você vai ter que fazer Para o formulário também O formulário também Tem uma URL Que é Para poder fazer o submit Abre o formulário aí Isso Abre o formulário aí Para você ver Quando você faz dessa forma Você mudou a regra Do caminho relativo Então lá naquele link Lá de cima Na linha 5 Você tem que fazer isso Tá Quanto aqui Cadê o post do formulário Esse aqui É Você tem que colocar aí O caminho inteiro antes Tá Barra PHP Barra Exercício 5 Barra Estilo .css Agora olha o formulário lá embaixo Eu quero ver o seu formulário lá embaixo Olha lá o seu formulário Tá index.php Também não é index.php Mais É Barra PHP Barra Exercício 5 Barra Index.php Entendi Tá Porque seu formulário Vai parar de funcionar Também Ah Ele não está funcionando Ele aparece lá Mas não funciona Não funciona Se você apertar o botão Submeter Ele vai dar um erro Entendi Tá Tudo que Uma vez que você trocou A raiz do seu projeto A pasta raiz do seu projeto A URL Trocou Todos os caminhos relativos Mudaram também Tá Esse era o problema Que a Juliane Estava tendo aqui Tá Então eu vou Gastar o dia de hoje Para aprender e fazer isso Para eu fazer isso Como exercício mesmo Amanhã que eu tenho meu revécard É Eu acho que eu vou brincar Disso aqui Porque eu acho que isso é bom Exercício de fixação Eu acho Tá Só um detalhe A partir do exercício 14 Você não pode avançar mais Tá Você pode ir até o exercício 13 A partir do exercício 14 Vai mudar A forma como você cria Os exercícios Tá bom Então Só estou te falando isso É tipo assim Você não pode passar mais Do exercício 13 Até agora Quando você chegar no exercício 13 E fazer o front-end De exercício 13 Você tem que fazer O back-end Do exercício 13 Até o exercício 13 Isso A partir do exercício 14 A gente vai mudar Você vai começar a fazer Teste automatizado Tá Tá bom Então a partir do exercício 14 Eu vou começar Eu vou te ensinar A você fazer teste automatizado Do exercício 1 ao 13 Você vai fazer o teste automatizado Do 1 ao 13 Quando você concluir Todos os testes automatizados Você vai pegar o exercício 14 Onde você vai ter que fazer Isso tudo que você está fazendo hoje Mais o teste automatizado Mais a gente vai entrar Em banco de dados Tá bom Então beleza Ok Very good Very nice Você me deixou lá sozinho Com aquele pranto de gente Falando de rolado Aonde gente No inglês No curso de inglês Agora você pode né Liliane Eu já cantei a... Como é que a moça se chama? Cíntia Ela falou que não dá pra entrar agora não É, não dá pra entrar agora E a gente tá sem bolsa Porque eu não entreguei o aplicativo ainda Tá no meio do... É, ela falou que tá no meio Meio No meio É Então tá bom então gente Obrigado aí Falou Até mais Thank you very much Very good Very nice Welcome